Oi, calma aí, olha chegando o Joinville! Gol do Joinville! Xuxa, camisa número 20, recebendo o passe na frente do goleiro Henrique, de biquinho botou a bola no canto e abriu o placar no ginásio Karl Hansen em Joinville, olha aí ó, tá, triangulação, o biquinho no cantinho, não deu pro Henrique, o Xuxa fez e foi pra festa, o camisa número 20, marca o primeiro gol dele. Até uma curiosidade do técnico Daniel Júnior... Olha a bola tocada, o gol de cabeça! Gol do Foz Cataratas! Daniel de cabeça, num lançamento longo, centroavante, né? Gol de centroavante, não foi de pivô, olha só o lance, o goleiro Henrique deu um lançamento sensacional e ele fez um gol de centroavante de futebol, de cabeça, do manual, cabeceando pro chão, pra tirar do goleiro, fez e foi pra festa o Daniel número 15, a gente falava, o Foz tava crescendo no jogo. O que foi pra festa? 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 O que foi pra festa